Então, pessoal, ainda sobre o ponto de vista dos objetivos da pesquisa, ela pode ser também descritiva. Como o próprio nome indica, a pesquisa descritiva acaba a ela descrever, descrever algum fenômeno, descrever alguma situação, algum acontecimento. Sendo que, para nortear essa investigação, às vezes o pesquisador constrói hipóteses. Lembra vocês, como eu já dizia em nossa primeira videoaula, que possa ser que ao final da pesquisa essas hipóteses venham a se confirmar ou não. Para vocês entenderem melhor, por exemplo, alguns tipos que se enquadram em pesquisa descritiva. As pesquisas de opinião. Pesquisa de opinião. Você é a favor contra a vacinação, independentemente se é Covid ou não. Vocês viram que o Brasil, principalmente em 2019, teve um questionamento muito grande se os pais iam continuar vacinando os filhos. Vocês viram que algumas famílias já optaram por não vacinar. Existe uma série de discussões acerca dessa questão. Então, vacina ou não vacina? Vacina idosa ou não vacina idosa? Vacina criança ou não vacina criança? As pesquisas eleitorais, por exemplo, recentemente a gente teve eleição para a escolha de prefeito. E vocês viram que os programas jornalísticos, eles estavam sempre trazendo, por exemplo, as pesquisas eleitorais. Candidato tal vai para o segundo turno. É possível que vai para o segundo turno, fulano, fulano. Chega na boca de urna. E eles sempre traziam a margem de erro. Aquela margem de erro. Ou para mais ou para menos, toda vez. Por quê? Porque aquela realidade, aquela estimativa que eles estavam fazendo, pode ser que elas viriam a se confirmar no dia das eleições, como pode ser que não. Então, a gente viu que foi um cenário de pouquíssimas viradas. Mas poderia acontecer. Também, assim, pesquisa de mercado, por exemplo. É comum quando uma empresa vai soltar um produto, investigar antes para ver se aquele produto vai ter uma boa aceitação ou não. Um café sem cafeína, um chá sem teína, uma cerveja sem álcool, mais escura, menos escura, mais amarga, menos amarga. E assim vai. E vários outros produtos que são colocados no mercado, tecnologias que são colocadas no mercado. Você compraria um carro elétrico, você compraria um robô para fazer o serviço de sua casa? Sim, se eu tiver dinheiro, vai ser uma bênção. Seja bem-vindo, venha logo o robô. Então, assim, o governo faz pesquisas também, pesquisa de opinião. Teve uma pesquisa mesmo para armas, né? Liberar armas, não liberar armas. Volta a monarquia no Brasil, não volta a monarquia. E várias outras, né? Mas também a pesquisa acadêmica de vocês, esse projeto de pesquisa que vocês estão sendo convidados a desenvolver, lá no órgão no qual vocês fazem estágio, poderá ser também uma pesquisa descritiva, né? Então, assim, a gente acabou de ter eleições municipais. Como é que isso impactou no órgão que você está estagiando, né? Teve uma saída muito grande de pessoas, de servidores contratados, há uma chegada de novos. Como é que esses novos estão conseguindo lidar com a complexidade que é o ambiente público? Ou houve a manutenção, né? Desses? Ou não? De repente, os cargos têm muitos servidores já efetivos, então, a mudança de prefeita, a mudança de vereadores não impactou tanto nessas mudanças. De repente, você está nas escolas, né? Cargos de diretor e de escola, principalmente nessas cidades menores, é muito, nas maiores também, é muito influenciado pelos vereadores, né? Então, assim, como é que vocês estão vendo isso aí, né? Se vocês estiverem fazendo estágio na escola. Mas existem, assim, várias outras questões, né? Que vocês podem estar investigando. Ainda, gente, conforme os objetivos, a pesquisa pode ser explicativa, né? Como o próprio nome diz, é para explicar. Se um é para descrever, o outro é para explicar. E você explica quando você diz o porquê das coisas, né? Por que que aquilo aconteceu, né? O que levou a chegar àquela situação, àqueles resultados. E aí, vocês, de repente, podem estar fazendo uma pesquisa explicativa. Eu não sei onde vocês estão estagiando, mas quem sabe alguma coisa, né? Relacionada a tantas disciplinas que sejam estudar, talvez o orçamento público, né? O cumprimento ou não do orçamento público. O quanto que a pandemia afetou no orçamento aí do órgão que você está estagiando, né? E tudo mais. De repente, pode dar um material legal. De acordo também, gente, com os procedimentos técnicos. Uma pesquisa, ela pode ser biográfica, documental, experimental. De caso, pesquisação e participante. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Toda pesquisa, ela tem um cunho biográfico. Você, independentemente do tipo de pesquisa, você não começa a fazer a pesquisa sem antes fazer um levantamento biográfico, né? Do que já foi feito, do que já foi investigado, do que já foi publicado. Até mesmo porque, como é que você vai definir a sua área de investigação se você não tem o cuidado de olhar o que já foi visto. Tanto para enriquecer a sua pesquisa, quanto para você delimitar o seu tema, né? A escolha do seu tema. Então, é importantíssimo que você faça essa investigação, faça um fichamento. Veja, né? Ah, eu quero falar sobre o orçamento, tá? O que já foi falado? O que já foi dito sobre o orçamento público? Eu quero falar sobre a lei de responsabilidades fiscais, tá? Ah, o que já foi falado sobre a lei de responsabilidades fiscais? Ah, eu quero falar sobre a logística da entrega da merenda aqui no município. Tá, o que já foi dito a respeito, né? Para você exatamente saber que você não vai dizer o que os outros já disseram, mas buscar a novidade científica que a gente falava em nossa primeira aula a respeito. Então, assim, existem muitas coisas. Quem sabe vocês não querem dar uma analisada no plano diretor da cidade, né? Quer dizer, e a cidade tem plano diretor, né? Então, assim, são várias coisas que vocês podem... Ele sofreu alguma alteração nos últimos dez anos, né? Então, assim, são vários aspectos que vocês podem estar olhando. E a pesquisa, ela pode ser documental, né? Uma pesquisa documental, a gente fala sempre... É aquela pesquisa que você vai trabalhar, né? Outras pessoas já produziram material, mas não deram um trato analítico nesse material. E você vai pegar para trabalhar, né? É o que a gente chama de fontes secundárias. Você vai pegar as fontes secundárias, né? Às vezes, é muito comum as pessoas usarem levantamentos do IPEI, IBGE, né? Outros dados, assim, de outros órgãos para poder ajudar a fundamentar a sua discussão. Mas existe ainda também a pesquisa experimental, né? É fazendo experimentos mesmo, é fazendo observação em cima do fenômeno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou tentando aprofundar o máximo os tipos de pesquisa que existem, mas não significa que na nossa área de administradores, todas elas, todas essas modalidades, atendem bem. Tem um tipo de pesquisa que atendem melhor. A depender do órgão que vocês estiverem estagiando, da cidade que vocês moram, dos instrumentos que vocês vão poder produzir para coletar dados, algumas modalidades vão atender melhor que outras, tá bom? O estudo de caso, gente, o estudo de caso, o caso é sempre alguma realidade que vocês vão olhar. Às vezes, esse caso é único, às vezes, ele é múltiplo, entende? Então, assim, o estudo de caso, ele é muito, 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 muito comum na nossa área de administração. Já a pesquisação, ela acontece exatamente quando há uma relação muito próxima, né? Associada a uma ação, né? Para resolver o problema. Então, o pesquisador está ali observando, acompanhando aquele fenômeno, os procedimentos que são adotados. Muitas vezes, ele está implementando, de passo a passo, gota a gota, né? Alguma possível solução, exatamente, para ver... Ele está fazendo, às vezes, um projeto, às vezes, de intervenção, para conseguir ver que resultados ele vai conseguir coletar. E a pesquisa participante, como o nome já diz, é participante. Então, o pesquisador tem uma aproximação muito grande com os membros que estão sendo investigados, né? Às vezes, acontece até de ficar naquela região por um tempo para poder observar melhor o fenômeno e tudo, para poder analisar e avançar nas suas pesquisas. Então, como vocês... como eu acabei de dizer, é para vocês saberem, né? Mas tem que ter essa sensibilidade a partir do que você pretende fazer para ver qual é o tipo mais adequado de pesquisa para você. E quando eu digo qual é o tipo, significa que você tem que dizer o que vai ser a sua pesquisa em relação à abordagem do problema, em relação à natureza da pesquisa, em relação aos objetivos, em relação aos procedimentos, tá bom? Então, cuidado. Não basta só você falar em relação... o tipo de pesquisa que vai ser a sua, em relação à abordagem e pronto, acabou. Não. Você tem que fazer esse conjunto, né? De análise e de investigação para que a sua metodologia saia completa. Gente, tendo explicado para vocês o que vem a ser uma pesquisa científica e os tipos de pesquisa, eu acredito que agora vocês já estão em condições de poder estruturar o projeto de pesquisa de vocês, né? O convite dessa segunda semana é exatamente que cada um possa estar escolhendo um objeto, uma situação, um acontecimento, um fenômeno lá no órgão no qual faz estágio e a partir daí escrever um projeto de pesquisa. E quando eu digo projeto de pesquisa, significa que vocês vão ter que produzi-lo na íntegra, ainda na disciplina de estágio supervisionado 2, né? Então, assim, eu já deixei essa estrutura para vocês tanto na segunda quanto na terceira semana. Eu não estou ainda trabalhando o relatório de estágio porque ele não vai diferenciar do relatório que vocês produziram em estágio 1. Então, estou partindo do pressuposto que vocês já têm esse domínio de conhecimento e optei por debruçar mais sobre essa estrutura de projeto de pesquisa, que é uma novidade entre o estágio 1 e o estágio 2, né? Então, capa, folha de rosto, sumário, são as últimas coisas que vocês produzem, né? Em um projeto de pesquisa. Para poder iniciar o projeto de pesquisa de vocês, é importantíssimo que você já define a introdução. Então, para definir a introdução, você tem que primeiro escolher o tema. Vocês olham que no modelo, né? Do projeto de pesquisa que está lá, na plataforma que eu deixei para vocês, vocês veem que pede o tema, né? Então, vocês têm que delimitar o tema. Sobre o que você vai falar? Ah, eu vou falar sobre a merenda escolar. Tá, mas qual o aspecto da merenda escolar? É a compra da merenda escolar? É a distribuição da merenda escolar? É a participação da agricultura familiar na merenda escolar? É o processo de aquisição, de licitação da merenda escolar? É a participação dos meios, dos micro e dos pequenos, no processo de licitação, de aquisição da merenda escolar? Você está entendendo? Então, quando a gente traz esses elementos, significa que a gente está delimitando. Então, antes da introdução, você tem que ver qual o tema. A partir do tema, você tem que definir o problema, né? Então, você tem que escrever o problema. Qual tem sido a participação da agricultura familiar local no processo de compra da merenda escolar, da merenda escolar de pedra azul, por exemplo, né? Então, aí você acabou de trazer um problema, né? Os objetivos, delimitou, criou o problema, você agora tem que pensar nos objetivos. Então, assim, os objetivos é que vão te conduzir. Quais, por exemplo, no objetivo geral, né? Geralmente, esse tipo de projeto tem um objetivo geral e, no máximo, três objetivos específicos, porque também o tempo é pouco, né? Então, não adianta também você fazer um projeto muito grande que você não vai dar conta dele, né? Porque você tem um mês para produzir esses dados todos, né? Então, aqui, né? Um objetivo geral seria exatamente identificar, talvez, quantas famílias ou quais produtos a agricultura familiar fornece a merenda escolar do seu município, né? Lá de pedra azul, nesse caso. Objetivo específico, de repente, poderia ser, por exemplo, descrever os processos que a agricultura familiar teve que passar, né? Para ficar em condições de poder concorrer ao processo de vendas, né? Para o município. E aí vai. Então, assim... E como aqui pede, né? Para você ver exatamente o material e o método, mas exatamente por quê? O que que acontece? Ah, eu vou falar sobre a merenda escolar. Tá bom. Você vai entrevistar o diretor da escola? Você vai entrevistar o setor de compras do município que você atua, que você está fazendo estágio? Você vai falar com a associação dos trabalhadores rurais? Você vai falar com a água indústria aí da cidade que você, entendeu? Então, assim, eu aconselho que você possa escolher tema que você resolva dentro do órgão que você está estagiando, né? Fica mais fácil para esse curto espaço você estar podendo coletar esses dados, né? E você vai ver também que a gente está orientando lá, né? Os métodos de coleta de dados, as metodologias. Lembro também que a gente deixou um acervo bem legal de livros de metodologia científica pelos quais você pode estar se conduzindo, mas também nosso fórum Tirar Dúvidas está à disposição, né? Para você saber o que você vai fazer, né? Uma vez definido esses problemas, o objetivo, então você vai fazer um questionário, você vai fazer uma entrevista, né? Você vai enviar por e-mail, você vai aplicar por telefone, você vai marcar uma entrevista pessoalmente, então qual o caminho, né? Que você vai percorrer. As referências, gente, é exatamente por quê? Lembra que a gente falava de pesquisa bibliográfica? Aqui é uma pesquisa bibliográfica, né? Aqui você precisa, se você vai falar de merenda escolar na sua pesquisa, você precisa ver quem são os autores que falam de merenda escolar. O que é a merenda, por exemplo, o que é a merenda escolar, qual o programa de governo que instituiu a merenda escolar, qual a importância da merenda escolar, os propósitos da merenda escolar, entendeu? Quais os desafios, de repente, para concretizar esse processo de compra e distribuição da merenda escolar. Enfim, vocês têm que ver qual tema vocês querem investigar. Eu sugiro que sejam temas que vocês gostem. Eu sugiro que sejam temas relacionados às disciplinas que vocês já cursaram ao longo do bacharelado. Eu sugiro que sejam questões que vocês possam apurar dentro do ambiente de estágio, para facilitar a coleta de dados, para facilitar tudo, tá bom? O cronograma, ele aparece aqui por ser um projeto, por isso que ele está aqui. O apêndice, gente, é aquilo que vocês vão produzir. Digamos que você vai tirar foto. É aqui, o apêndice. Ah, você elaborou um questionário. É aqui, no apêndice. Entendeu? Você, ah, mas aí, aquilo que você não produziu, aquilo que não foi criação sua. Por exemplo, a lei da merenda escolar. Então, isso é um anexo, não é seu. Entendeu? E o orçamento não entra muito no projeto de vocês, né? Vocês não vão ter uma despesa para poder realizar a pesquisa de vocês. Cronograma é bom para vocês se atentarem, né? Essa disciplina vai encerrar em março. Então, vejam o tempo que vocês têm para não deixar para a última hora para que tudo aconteça da melhor forma possível, tá bom? Eu já chamo a atenção de vocês, porque na próxima semana, gente, vai ser a nossa terceira semana da disciplina, a gente vai estar realizando um webinário. A intenção desse webinário é exatamente poder contribuir ainda mais com esse projeto de pesquisa de vocês. Então, desde já, eu peço para que não percam, tá bom? E as dúvidas de vocês podem estar enviando no fórum que tira dúvidas, que a gente está à disposição para poder sanar. Me despeço, deixo um abraço muito grande para todos vocês. Fiquem em paz e bons estudos. E aí